se você não receber o e-mail em seu telefone há alguns dias o seu dispositivo provavelmente não está sincronizado bem fácil de corrigir esse problema e vamos ao tutorial certifique-se de que a sincronização automática do e-mail está ativada abra o Gmail abra o teu Gmail clique nos três traços do lado esquerdo superior clique descendo um pouquinho aqui a rolagem clique em configurações escolha a conta no qual você quer fazer essa verificação agora clique na opção uso de dados sincronizar o Gmail se tiver desabilitado dessa maneira você vai habilitar verifique também a economia de bateria do seu celular se está ativado e desative isso no teu Gmail tá configuração guia de pesquisa economia e economia de bateria no meu caso economia de energia se tiver habilitado você vai desabilitar outra dica execute uma sincronização manual de e-mail vá aqui na configuração procure por contas de backup gerenciar contas procure a conta em questão e aqui ó sincronizar a conta aqui documentos os contatos calendário drive gmail lado direito superior nos três pontos sincronizar agora outra dica limpe o armazenamento do seu dispositivo Android eu vou usar o Google files para esse processo abrindo aqui o Google files três traços lá do esquerdo superior liberar espaço e lixo eletrônico liberar memória agora clico em limpar outra dica é certificar que você digitou a senha corretamente outra dica é limpar o cache e os dados do Gmail abra as configurações procure por aplicativos procure por Gmail procure por armazenamento limpe primeiramente o cache se não resolver o problema limpando o cache vem aqui limpa os dados logue a sua conta novamente colocando e-mail e senha e verifique se resolve o problema atualize o aplicativo de e-mail vai lá na Play Store digita Gmail verifica se existe algum tipo de atualização se tiver atualize adicione novamente a conta do aplicativo de e-mail vai na configuração procure por contas e fazer backup gerenciar contas procure a conta em questão clique em remover conta e depois remover a conta coloque e-mail e senha para habilitar a conta novamente do Gmail no caso do Google e verifica se resolveu o problema ativar a notificação do e-mail usando o aplicativo que do Gmail se seleciona até aparecer esse pop-up clique na letra i perto do Gmail vá aqui em notificações se tiver desabilitado habilite tá dessa maneira